Música Isso é Belém, isso é Amazônia, isso é Brasil Amazônia é gruva, é grávida, é grávida de som Amazônia é gruva, é grávida, é grávida de som Amazônia é gruva, é grávida, é grávida de som Amazônia é gruva, é grávida, é grávida de som Belém nasceu exatamente aqui Essa foi a primeira rua construída na cidade A minha direita está ali o forte do castelo Erguido pela coroa portuguesa E a cultura amazônica começou exatamente aqui Com a influência do colonizador misturado aos costumes indígenas E depois aos costumes dos negros que vieram como escravos para a região Trazendo o seu batuque, todo o seu swing A Amazônia pra mim é uma explosão de coisas De cores, de sabores, de ritmos, de cheiros É uma região onde tudo é grande Onde a gente não consegue enxergar outra margem do rio Eu sempre quis fazer algum trabalho pra minha terra Mas eu sempre fui um cara muito urbano Eu sempre pensei, como fazer isso? Aí eu vim pra Belém Puxei os tambores primitivos da essência, do carimbó, do boi E juntei a música eletrônica Deu nessa confusão toda Que tá gravada aí nesse DVD Aqui, como vocês podem ver, é o planeta das águas Do retumbão Do siriá, do boi Do carimbó Do samba de cacete De tantos outros ritmos encontrados na região Nós utilizamos vários instrumentos do folclore da Amazônia Legal nesse trabalho Esse, por exemplo, é o pandeirão Instrumento grave Utilizado no Bumba, meu boi Do Maranhão Esse aqui É o curimbó Ele faz parte Do carimbó O ritmo mais conhecido, talvez, da Amazônia O ritmo genuinamente paraense Esse curimbó, ele é um tronco de árvore Que pesa muito Esse aqui já foi adaptado Pra show Mas ele geralmente é tocado com um caboclo Sentando em cima dele Devido ao peso O toque do carimbó é o seguinte Esse aqui é um curibinho Filhote do curimbó Também muito utilizado no carimbó Principalmente para dar as viradas, né? Essa é a caixa de mar abaixo Esse aqui é o banjo do carimbó É com ele que eu gravo os meus discos É muito interessante esse instrumento Porque o caboclo Não tendo material Pra comprar na região Ele inventa Então as cordas, por exemplo São linha de pesca número 60 O corpo do instrumento É feito de panela Dentro do instrumento, atrás Ele coloca um compacto Daqueles antigos E o som dele É exatamente isso Juntado Ao som dos barcos da Amazônia Que passam atrás da gente Outra característica importante Do banjo do carimbó É a palheta Ela geralmente é feita De um plástico, por exemplo De um frasco de shampoo Por quê? Porque ela tem que ser Ao mesmo tempo Percursiva E o instrumento É um instrumento de harmonia Então a gente junta As duas coisas A palheta toca Exatamente no corpo Do instrumento Pra fazer a percussão Enquanto eu faço os acordes E fica assim, ó O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Que chegar na maré cheia É cantiga de bem querer Que chegar na maré cheia É cantiga de bem querer Hoje o céu tá nublado Típico céu da Amazônia Daqui a pouco vem chuva E porque a gente tá do lado da maré Da Bahia, do Guajará Que chegar na maré cheia É cantiga de bem querer Esse aqui é o Popopô O típico barco Que navega por esses rios Da Amazônia fora Maçariquinho Ai, ai, deixa o coração sozinho Ai, ai, ai Só viemos dar uma parada Pra comer uma tapioquinha Tomar um café Em pleno zero peso Principal ponto turístico Do Belém e do Pará A gente veio pro Ver o Peso Porque o Ver o Peso é a síntese de tudo De todas as misturas Dos sabores Dos aromas Dos ritmos Que toca através das rádios populares do mercado Enfim, fonte de inspirações Inclusive pra várias letras Que contém no DVD Nasceu com uma proposta do nosso trabalho Misturar A essência da Amazônia Com esse mundo globalizado Olha o tucupi O tucupi faz parte do principal prato Da cozinha paraense O pato no tucupi Ele é um dos elementos Que compõem o cenário Do nosso DVD Assim como outros Que fazem parte aqui do Ver o Peso E poder rimar O que pode, não pode O DVD começa com uma vinheta eletrônica Tendo de fundo a voz da Dona Onete Uma grande cantadora de carimbó Aqui de Balão do Pará Depois disso vem a Amazônia Groove Que é um carimbó técnico Onde a gente Onde eu sintetizo na letra Exatamente o que eu acho Sobre os ritmos da Amazônia A Amazônia Groove É grave, é grávida de som Tem a música do Jorge Benjó Por causa de Você Menina Que nós transformamos no carimbó Com o apoio do Mar Abaixo Ritmo do Amapá Principal ritmo do estado do Amapá Como os sumanos Que é uma expressão tão paraense Tão típica da região Na verdade o caboclo Em vez dele chamar seu mano Ele junta as duas palavras E chama Alô sumano Sumano é um carimbó Com a essência de hip hop Como o Geisha Que é um samba Swingado A la bebeto Misturado com bangué Com carimbó Com marabacho Tem a toada de boi dançador Com participação especial De Mestre Fabico Dos maiores cantadores De boi da região E o Arraial do Pavlages Que hoje é um grande grupo Aqui de Belém do Pará Marajoara Flor Por exemplo Fala sobre a internacionalização Da Amazônia Contra a internacionalização Da Amazônia A Amazônia é nossa Anacronicamente O tio insanamente Nos enche de sonhar Desfruta do poder Dos seus dementes Querendo que a green color Da Amazônia Seja de todo mundo Mundo ouro Do ouro do mundo Velho mundo Esse que suspira Tentando decifrar Se protegendo futuramente O DNA do curupira Ela tem também Como ritmo carimbó Com pitadas de hip hop No meio A gente gravou Um dos principais caribós Compostos aqui no Pará Talvez pelo nome Mais conhecido De todos os compositores Do carimbó Que existe no estado Mestre Lucindo O pescador Outro grande Compositor paraense Faz parte desse DVD O Valdemar Henrique Através de um ponto De um banda Chamado Abalu Aê Que também tem Na sua essência O carimbó E o mar abaixo Vocês notam Que eu sou apaixonado Pelo carimbó Tem outra música Que também Se assemelha muito Às músicas caribenhas Tem uma pitada Cubana no meio Que é o que pode E não pode Traço de flores É um boi bombar Do MG Calibre Um compositor paraense Esse tem uma pegada forte Uma pegada meio roqueira Uma mistura Com eletrônico E rock ao mesmo tempo Juntando com o boi Tem Brancura Que é uma música Que faz parte do DVD Mas é uma canção Sem ritmos A gente gravou também Um pupurri de carimbó O nome já está dizendo Ou seja São vários carimbós Na mesma faixa Incluindo Compositores como Pindu Camisinho Gabriel Alfredo Oliveira Nessa gravação A gente pode notar Também muito A influência do Caribe Através dos metais Muita gente não sabe Que a lambada é paraense Quando a lambada surgiu Muita gente achou Que a lambada Era de outro estado Do Brasil Mas a lambada É um gênero Genuinamente paraense Em função da influência Das guitarradas Caribenhas Que chegavam aqui Na verdade Existia um radialista Em Belém Que tocava Essas guitarradas E na hora Que ele tocava Essas guitarradas Ele dizia Para os ouvintes Vou mandar Uma lambada Para vocês Lambada Nada mais é Do que um gole De cachaça Eu acabei de chegar de Belém Direto para a ilha de edição Onde estamos finalizando o DVD E eu trouxe um material Que me emocionou muito E eu não poderia deixar De mostrar para vocês Há uns três anos atrás Eu e o mestre Fabico Gravamos a música Dançador em estúdio De minha autoria E quando ele foi para casa Ele resolveu fazer Uma segunda parte Que eu não conhecia Ao chegar em Belém Ele me mostrou Logo Dançador hoje Tem duas melodias Duas letras E eu virei parceiro Do mestre Fabico Que me orgulha bastante Uma noite voada Numa estrada sem fim Eu escutei uma zoada, era rapaziada, cantando a toada assim Viajando pela estrada, uma noite no arada, uma estrada sem fim Eu escutei uma zoada, era rapaziada, cantando a toada pra mim Eta boi dançador, eta boi dançador, eta boi Ei, velho Ei, louvado Provado seja, mestre Fabinho Vamos, rapaziada É isso aí Já lhe fiz um recado, mas ela me deu o café Chegando ela, nem percebeu o outro garacão, só sangra Sufiei uma folha origem pro recado de amor É que ela te entregue É que ela me ama Me ama Me ama Me ama a menina Me ama 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 Ele tá dizendo que ele tá muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, participando desse DVD E ele também tá dizendo que ele tá sentindo falta das Índias Elas são imensas, na aldeia E tá com saudade das Índias? Eu tô com saudade das Índias Eu tô com saudade das Índias Eu tô com saudade das Índias É, isso é uma brincadeira que a gente faz A gente tem muito respeito à nossa cultura Mas a gente faz uma brincadeira só pra gente descontrair Um beijo aí Um beijo aí Três e... Não precisa... Primeira nota tu não precisa fazer... Aí ele termina É, pode ser assim... vai Três e... Imagina, merda lá. Obrigado. Vamos arrasar nesse show, hein? Aê! Salve! Tchuuu!